Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem nos fala é o Neto e eu falo da Águia Automecânica de Sinop no Mato Grosso e vamos começar mais um PDM 4x4, Bastidores da Mecânica 4x4 o seu programa preferido de automóveis do Youtube, galera! De Sinop para o Brasil e o Mundo! Porque temos um inscrito nosso lá nos Estados Unidos, o Daniel Mantuan, pode ver aí nos comentários! Então pessoal, como eu tinha prometido para vocês, um vídeo comemorativo dos meus inscritos com as fotos da história da Águia! E nada melhor para contar uma história do que contar na origem, não é mesmo? Pois então, este barracão pessoal, aquela high-look desenhada, foi a primeira sede da Águia! Foi aqui que tudo começou! Em 2002 eu vim para cá, a gente montou a oficina aqui e eu vou depois contar até a história do aluguel da oficina quando a gente chegar lá na frente da outra oficina por causa de sair desse barulho aqui eu conto a história da locação do prédio aqui mas antes vamos só mostrar a imagem para vocês tudo começou aqui aquela porta grande foi eu que mandei instalar eram duas portas menores como o prédio vizinho eu mandei colocar duas no meio ali uma grande no meio, eram duas pequenas nas laterais a fachada ainda tem um desenho nosso ali tem um serviço especializado ainda, alguma coisa, alguma informação esse coqueiro, gente, essa palmeira aqui o cara me vendeu como pé de coco aí depois que cresceu, olha o que virou virou... é um açaí isso aí? eu não sei o que é isso aí olha o tamanho que era, era uma muda uma muda e hoje está uma verdadeira árvore muito bem aqui, como vocês podem ver como vocês podem ver nessa foto a primeira fachada dá uma olhada ainda não tinha asfalto quando eu montei a oficina aqui passou alguns anos nessa segunda foto vejam vocês que tem o asfalto então pessoal e como eu fiz o ponto aqui o pessoal ficou reconhecido nessa região da cidade o que que eu fiz? eu comprei um terreno próximo, pessoal olha lá a sede nova lá atrás vocês estão vendo, é lá o pintor na parede a ampliação que a gente está fazendo a gente colocou lá pra não sair da nossa quadra, vamos dizer assim aonde a gente fez o nosso ponto a gente só foi um pouquinho mais pra trás como eu disse pra vocês graças a Deus ali aquele pedaço de chão ali é nosso e estamos ampliando agora vamos até lá pessoal vamos dar uma chegada lá na sede nova vamos lá vamos lá vamos lá então turma chegamos como eu disse pra vocês em 2002 a gente montou lá olha lá meu pé de coco que virou um uma palmeira de uçara faço nem ideia que virou meu pé de coco e aqui está a sede nova, pessoal graças a Deus estamos em ampliação vai ser o asfalto esse ano aqui e estamos muito nessa jornada de 17 anos de oficina e mais de 30 anos de experiência automotiva pessoal no ramo de automóveis e pra começarmos o nosso vídeo comemorativo dos mil inscritos eu coloquei essas fotos essas fotos que vocês vão ver agora é antes de eu entrar na Toyota pessoal quando eu estava no autocentro de alinhador então vocês vão ver cronologicamente falando vocês vão ver agora fotos de 96, 97 quando eu estava no alinhador em seguida eu tenho apenas duas fotos da Toyota mas está bom duas, está bom e depois vai começar as fotos da fachada da oficina ali quando ela era na frente ali até o ano 2010 foi ali 2010 pra cá a gente mudou pra sede própria e depois vai ter a evolução das fachadas a primeira, segunda, terceira, quarta até essa aqui essa não está pronta ainda mas depois a gente adiciona ela no próximo vídeo beleza galera então você que está nos assistindo agora se é a primeira vez que você vem no nosso canal considere se inscrever e você que já é inscrito dá aquele like aquele like voadora no like pessoal você já sabe como é que tem que ser então voadora nesse like ativa o sininho quando você se inscrever e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço pessoal e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Procurei terreno, dei andar na cidade Encostei e tal E combinei um terreno, só um ano antes Combinei um terreno para alugar E esse terreno, que é inclusive nessa rua da esquina Por incrível que pareça Eu estou na rua Robert Gravert com Manacasa E a gente está tentando mudar o nome da rua Para a rua Ninho da Águia Vamos ver aí, não prometo nada E na Manacasa E esse barco é na Manacasa Só que a uns 2 quilômetros de distância Desse ponto aqui O pessoal dessa imobiliária Falou, beleza, vamos fazer Vamos alugar para vocês aí E voltei para Cuiabá Falei, cara, mas quando chegou o ano 2002 Isso foi em 2001 Eu vim combinar o terreno No ano 2002 eu liguei para o cara Falei, não, estava água ainda Beleza, saí da Toyota Como eu contei para vocês, no dia que eu sei Foi um sábado de manhã Eu estava com uma camisa azul E eu fui para o orelhão que tinha na frente Não era celular ainda, estava começando naquela época E eu liguei para a minha mãe e falei assim Mãe, saí da Toyota Vou montar na minha oficina Agora é vencer ou morrer? Aí a mãe falou, não, meu filho Não fala assim, é vencer ou vencer? Falei, não, agora vai E vim Quando eu cheguei aqui Para alugar o terreno Para alugar o barracão Duas notícias ruins no mesmo dia Primeiro aqui o pessoal do barracão Da imobiliária Queria dois fiadores De Sinop Que tivessem aluguel Que tivessem Aluguel É, tivessem imóveis no nome Para arrendar para mim Cara, eu não conhecia ninguém Sinop Como é que eu faria Para arrumar dois fiadores O segundo Nesse mesmo dia Como vocês já viram Naquele vídeo da Automec Esse vídeo aqui, ó A empresa de A marca de alugrificante Que falou Que me prometeu elevadores Quando eu montrasse na minha oficina Também disse Naquele mesmo dia Que a política tinha mudado Não tinha mais como fornecer Não tinha mais como fornecer Elevador Ou seja O barracão que eu tinha conseguido Não deu certo E os elevadores também não No mesmo dia Quando eu cheguei na cidade Eu vi uma faixa assim Rodígio de cinco reais Eu falei assim Cara, eu vou lá naquele rodígio de cinco reais Porque eu chego lá Eu como até sempre pela orelha E não vou jantar Eu já vou economizando Porque acho que o negócio Vai ser crítico aqui Muito bem Eu cheguei Nessa churrascaria Que era naquele ponto Que vocês viram no vídeo aí Do lado tem a telesnáutica Ali era uma churrascaria Chamada Granja 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 churrascaria Chegamos ali Paramos o carro na frente Do nossa Da sede da Águia Da futura sede da Águia Fomos lá Almoçamos Ficamos ali Quando a gente foi Eu olhei para aquele barracão Falei Olha, tem um barracão Tem um salão Eu voltei Para a churrascaria Falei com o dono da churrascaria Olha esse barracão Que não é para alugar não Ele falou Não, é para alugar sim Falei Mas cadê o dono Falei Rapaz, o dono Ele mexe com banana Com essas coisas E está sempre no mato É difícil achar ele na cidade Falei Não, mas dá um telefoninho Vamos ligar Aí eu peguei Liguei Falei Ô, o senhor está bom Bom, não sei o que Eu estou aqui vendo Salão O senhor pode me mostrar aqui Vou Ele veio Estava na cidade Pessoal O cara que nunca estava na cidade Estava nesse dia na cidade Ele chegou Olhou o barracão Não, eu fico no barracão O senhor, quanto que é? É tanto E o senhor percebeu o contrato Não, toma aqui a chave Aqui, ó Ele me deu a chave E foi embora Ele me deu a chave E foi embora Eu já dormi no barracão Aquele dia Que inclusive Tem um mezanino pequenininho ali E foi a minha casa lá Por três anos Eu morava dentro daquele barracão ali Que é um mezanino assim E eu morava lá Quer uma ver a foto da minha casa? Não vão rir, galera Solteiro É essa foto aqui, ó Não rir não, hein Essa foto aqui, ó Muito bem Ele alugou Não pediu fiador Não pediu nada Fiquei ali por 2002 A final de 2009 Praticamente Quase Oito anos Sete anos Sete, oito anos Nunca fizemos aluguel Graças a Deus Consegui pagar Sempre aluguel em dias E Até plantei aquele coqueiro ali Então, pessoal O que eu tinha pra dizer pra vocês Dessa história toda? Deus tá no controle de tudo Se eu tivesse alugado Começado a oficina Nessa rua de trás aqui Talvez não teria dado certo Eu ia ficar escondida Deus me providenciou Um barracão na frente E providenciou a forma de pagar Com muita luta Muito sacrifício Mas Deus concedeu a vida Deu a força E deu escape E assim que funciona Beleza, turma Então é isso aí Essa é a história Do arrendamento Da primeira sede da Águia Então eu digo pra vocês Dessas histórias, pessoal Pra vocês se inspirarem Para aumentarem As vossas fés Saiba Desse mundo Tem um Deus que nos manda Tem um Deus que controla Creia nele Ele te ama Amém, pessoal? Então Aquele abraço O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, turma, gostaram da minha história? Um pouco da minha história. Muito obrigado a todos. Nada melhor para encerrar um vídeo do que chegando no serviço. Olha aí, chegando no serviço. Ô, Sr. Bartião. Bom dia, o senhor tá bom? Nada melhor do que encerrar um serviço do que encerrar um vídeo com a chegada de um serviço. Beleza, vizinho? Então, pessoal. Essas histórias que eu conto pra vocês, da minha história, a sua história de vida também tem momentos que merecem ser compartilhados. Toda vida dá um filme. Toda história de vida dá pra gente gravar um filme com ela. Então, fala aí nos comentários alguma coisa da sua vida. Quer mandar um vídeo pro ABDM? Se você mandar um vídeo, eu coloco aqui no comentário. Coloca um vídeo, aquele abraço. O que vocês acham disso? Vocês mandam um vídeo pra mim, o WhatsApp tá aí, pessoal. Na descrição, tem página do Facebook, tem na capa do vídeo, tem meu WhatsApp aí. Grava um vídeo aí, na horizontal, e me manda aquele abraço. Fala seu nome, a sociedade que você está, e manda aquele abraço pra nós. Beleza, galera? Então é isso aí. Mas, vídeo do YouTube, você tem a regra. É clara. A regra é clara quando se fala de YouTube. Se inscreva no canal, ativa o sininho, dá like no vídeo, compartilha. E compartilhe nessas redes sociais. Pessoal, muito obrigado a todos e valeu!